A CIDADE NO BRASIL Thomas está tudo bem. Thomas! Acorda! Temos que ir! Vamos! A sobrevivência do mundo exterior está por um fio. É uma questão de tempo até o vírus Vulgor acabar com o resto de nós. A função desta instalação é manter vocês seguros. Para onde estão levando ela? Estão escondendo alguma coisa. Essas pessoas não são quem dizem que são. Thomas, o que você viu? Nós nunca escapamos. É cruel. Tudo isso é parte do plano deles. Eu só tenho uma pergunta. De que lado você está? Vamos! Thomas, o labirinto é uma coisa. Mas vocês não durariam um dia no deserto. Vamos, vamos! Tem alguma coisa dentro de nós que Cruel quer. Não podemos deixar que nos encontrem. Não precisam vir comigo, mas sei que podemos sobreviver. Vem! Venham! Me sigam! Há muito tempo ninguém sai do deserto. Vamos! Agora! Vamos, vamos! Todos os garotos que foram deixados para trás, eu não quero acabar. Olá, Thomas. Olá, Thomas. Você me conhece? Vários amigos nossos morreram para que chegássemos aqui. Não podemos desistir. Isso é por todas as pessoas que Cruel matou. Eles nunca vão parar. Então eu vou pará-los. Você não quer saber por que tudo isso aconteceu? Saiu daqui! Você está tão perto da verdade. Merda! Segura! Maze Runner. Prova de fogo. Breve nos cinemas. Se versus. Eu vou parabéns. E isso vagabundo. Até agora em nosso ponto de vista. Um광adores no meu collador deu mais. Foi mais uma vez, mas e depois. E depois acaba no primário. Um pac法 e violam desiplaçao com ferrige vidas. pairesso descab experiences. Todos os carros pedidos e falam dedo só na eina. E aí, todos os carros que dizem. Obrigado.